Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Pra onde eu vou agora livre, mas sem você Pra onde ir, o que fazer, quando eu vou viver Eu gosto de ficar só, mas gosto mais de você Eu gosto da luz do sol, mas chove sempre agora sem você Sem você Sem você Sem você Às vezes acredito em mim, mas às vezes não Às vezes tiro o meu destino da minha mão Talvez eu corte o cabelo, talvez eu fique feliz Talvez eu perca a cabeça, talvez esqueça e cresça Sem você Sem você Sem você Sem você Talvez precise de puxar, talvez baste o chão Talvez no vigésimo andar, talvez no porão Talvez eu mate o que fui, talvez imite o que sou Talvez eu tenha o mal que vem, talvez te ame ainda Sem você 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 Amém. Obrigada, obrigada. Boa noite.